Errou de magia, nós da VDL se ligou, valeu perverso, valeu mancha E aí ciclista e fazendeiro, meu parceiro camisa 10, valeu LC e piloto 160 Valeu paizão, valeu gago, é nós que tá a porra Vocês entram pra matar, mas chega a perder na vida Pra nós do civi, na VDL foi entrar, não me pode ganho 30 Ainda vem de operar no outro dia, simbica no dia de semana Quando o balão tiver reado, vai contra nós o soldado Muito bem capacitado, só fuzil caciglado comando, comando, comando Só fuzil caciglado comando, comando, comando Vem de blazer, que vocês vão se fudir Nós da admiralize, também tem meia-dois E os terceiros sabem, que nós é de verdade Pela comunidade, a tropa vomita um olé Tu vem, vem mandadão com um dos farol Vai vir furar os vidros, quando passar das barricadas Quando vê o extraçante lá no céu, perfurando helicóptero Nós é o trem, a guia, a bala come Tentou na vida e ela é rajadão Nós não gosta de alemão Nós odeios de cipi Tentou na vida e ela é rajadão Nós não gosta de alemão Nós odeios de cipi Tentou na vida e ela é lima na pica Tropa do perverso, tadinha a sinal Para glock e rajada, cupente de trinta E do trinta e quatro você passa mal Mirei no colete e acertei na cara Tirei a vida de mais um caninha Tem que respeitar que a tropa do mancha que tá no ar Mete a picanela e mete bala nos polícia Mirei no colete e acertei na cara Tirei a vida de mais um caninha Tem que respeitar que a tropa do ciclista tá no ar Muita atividade aqui, ó! Tem média de bala nos polícia